E eu pedi aqui sangua, quero que sangua ué, quero que sangua, e a minha mãe diz, minha filha vai ser cantora. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, reclamou mas pra ti é tipo nada, digo que eu não gosto e estou cansada. Alguém me chamou, e não me enverrou.